Atenção colegas, pois nesse momento nós temos tempestades surgindo na Argentina e vindo direção ao Brasil. Podemos observar através da animação que demonstra os raios em tempo real, aonde essas tempestades estão atuando. Veja que estão na Argentina, entre a Argentina e o Paraguai, e estão agora vindo sentido ao Rio Grande do Sul. Dentro das próximas horas é muito provável que venhamos a ter tempestades entre São Luís Gonzaga, Santa Rosa do Sul, Três Passos, São Borja. A imagem de satélite deixa claro aonde nós temos essas nuvens, são nuvens, células convectivas e que tem capacidade de acabar se desenvolvendo demais. Mas observe que a imagem de satélite referente, mais ou menos aqui, às 14 horas do dia 17, destaca essa alta concentração de mau tempo. Como eu acabei de mencionar, muitas células começam a surgir entre Paraguai e Argentina. E conforme o tempo for avançando, chegando no Rio Grande do Sul, essas mesmas células poderão se desenvolver ainda mais, ganhando ali força e gerando tempestades. Veja que a chuva, através do radar meteorológico, já está ocorrendo. Chove bastante entre Santa Catarina e algumas áreas ali do Rio Grande do Sul. A gente pode observar que na maioria das situações nós temos a chuva ocorrendo sem geração de tempo extremo, mas a probabilidade de tempestade surgir nas próximas horas e trazendo consigo significativos acumulados de chuva ou até mesmo vendaval já começa a se elevar. Então, dentro das próximas horas é alerta e observe que já temos células possivelmente levando a vendaval, saindo da Argentina. São Borja, São Luís Gonzaga, Santa Rosa do Sul, Frederico Westphalen, tudo isso com probabilidade de tempestade. A chuva vai se espalhar. Mais uma vez, divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Alerta total.